Fala galera, estamos aqui para gravar mais um vídeo pessoal, eu já estou sem webcam, porque o webcam parece que está travando um monte de sei lá o que está acontecendo Ou melhor, sei lá, melhor mesmo Eu estou aqui para voltar com uma série antiga aqui do canal que a gente já tinha, que era jogando com um personagem na ranqueada até eu perder Tipo, ah, o vídeo só acaba quando eu perder a ranqueada de tal personagem Aí, o personagem desse vídeo aqui vai ser o Jiro Eu usei o sorteador online para sortear a ordem dos personagens que eu vou jogar Eu vou usar os meus 8 mains, que são os 8 personagens que eu mais sei jogar atualmente na ordem Então primeiro vai ser o Jiro Aí, depois vai ser o Rattori Ah, Rattori, no caso Mas isso fica para um outro vídeo, bora lá Vai, estamos contra um Orion Não vou deixar ele pegar a arma, porque esses caras estão todos spammers Vamos lá Se eu perder nessa aqui, acabou Então, espero que eu não perca nessa Perder de primeira é foda, né gente Aí é vergonhoso Toma Então, eu tenho que evitar de tomar os golpes Eu tenho que... Boa, joguei bem agora Até o barulho do teclado, mas eu não sei o que fazer no momento, gente Por sorte Mesmo que ele não tivesse quitado, só se ele tivesse ativado o modo deus ali, né Porque... Três vidas e quase não perdi Primeira foi fácil Olha, queria falar não, mas... Do jeito que eu sou Vai ser três partidas, tenho quase certeza Essa aqui eu venci, a outra eu vou vencer a ser difícil É, acabou E aí, terceira Eu vou perder E vai ser uma mentira, porque eu vou me interessar Porque vai ser por causa de algum spam, mas tenho certeza Sempre assim Pronto, acabou Primeira, já foi Um Pra conta Brawl Bora lá Bom, fui primeiro a dar o hit Mas tomei um que deu o dano maior A Terms aqui eu tenho que... Quem joga de A Terms, geralmente... Joga bem Geralmente, nem sempre, né Porque esse cara aqui já... Deu pra ver aqui A gameplay dele não é de alto nível Eu não devia ter trocado de arma Eu me arrependi já, mas... Toma Deu pra fazer um golpe A Errei Fui punido por isso Toma Se eu tiver acertado aquele golpe ali Eu tinha matado ele ali mesmo, gente Tentei fazer um golpe, mas... Não deu Toma Taquei pra baixo Foi para... Morri Morri Eita Sou um teclado Para que o tiro tem uma defesa Toma Essa foi bonita, né, gente Fala aí Ele vai tentar... Morri Eu sabia que eu ia morrer pro primeiro hit Da segunda vida Eu tinha certeza Absoluta Toma É Peguei Calma 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 O Pedro Iniciou o Brawlhalla Logo Logo Já chamo ele aqui Pra Toma 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 Deixa eu sair do canto Que essa aí não é minha área Ai, tomei Nossa, que mentira Que mentira Que mentira Nossa, que mentira Tá bom Não Pra esse cara aqui Eu não vou perder, gente O vídeo tá muito curto ainda Tá bom Vou perder A não ser que eu mude Ai, gente Eu não jogo Brawlhalla Só faz muito tempo Minha performance De Foi Se não Está de alto nível Como costumava ser Mas essa aqui Foi É só eu não tomar os ataques Fortes dele Que Tem que tomar cuidado Se não ele faz o golpe Abaixo Ai Isso aqui tá difícil Não vou falar não Não é nem porque o cara tá Bom É porque eu tô ruim de desviar E ruim de acertar também Morri Ó Não vou mentir não Eu não quero perder essa aqui não Mas não foi dessa vez Nossa Perdei de segunda Ó Vamos botar uma regra assim Se o cara aceitar a revanche Não teve Se tivesse revanche Eu ia falar que de revanche Vale mais uma Se for revanche Vou botar essa regra Se tiver revanche Vale É Não foi, gente É isso Perdemos Uma vitória e uma derrota Didiro foi triste É Espero que o de Rattori Seja melhor Então é isso O vídeo acaba por aqui Não se inscreve no canal E deixa o like Falou Adeus E tchau